Música Meu nome é Ana Luiz, eu tenho 15 anos e eu estou cursando o primeiro ano de ensino médio no CN3 da Selândia Sul Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 17 anos, estudo no Meira Vila do Recanto e estou no terceiro ano de ensino médio Eu me chamo Fernanda, tenho 17 anos e estudo no Paulo Freire e estou cursando o terceiro ano de ensino médio Oi, meu nome é Lívia, eu tenho 17 anos, eu estudo no centro de ensino médio Paulo Freire, aqui da Zanopt e eu estou no terceiro ano do ensino médio Música A gente é a Flávia, a gente é a ciência científica que a gente faz novo É, como é que a gente aprendeu, como é que a gente aprendeu, como é que a gente aprendeu, como é que a gente aprendeu A gente aprendeu, como é que a gente aprendeu e como é que a gente aprendeu, como é que é inscrito, como é que a gente aprendeu que as pessoas estão tendo dificuldade para fazer compras diárias ou não estupendo tempo ou não estupendo paixão de produtos específicos. Com isso a gente pensou em uma solução de criar uma startup com planos mensais, vários planos com esses produtos que não compramos no dia a dia ou que às vezes não temos tempo de ir no ano de comprar ou algo do tipo, então a gente criou uma startup com planos especiais e isso você escolhe um plano e chega mensalmente ou até de dois em dois meses ou três em três meses na sua casa. Os produtos que você quer, os produtos que você escolhe e com isso pode haver trocas e são vários produtos, cosméticos, roupas e de higiene pessoal também. Com essa solução, para a gente ter certeza que essa ideia ainda teria sucesso, a gente fez um plano online e enviou em vários grupos e em vários locais para pessoas em geral para a gente ver como seria a reação e se seria bem aceita essa ideia. Uma das perguntas que nós fizemos foi, em média, com qual propõe em seu período você realiza como pergunte pessoal, roupa, sapatos, perfumes, cosméticos, maquiagem, banqueiros, produtos infantis e deu que 60,5% compra mensalmente. Também explicamos a pergunta de quais os principais itens que você tem mais hábitos de comprar. Eu me lembro que as pessoas têm mais hábitos de comprar roupas, higiene pessoal e cosméticos. E a outra pergunta que a gente fez foi, qual o preço médio que você paga nesse produto de acordo com a frequência expedida acima, que foi entre 100 e 200 reais. Voltando para algumas pessoas, porque elas gostaram da ideia de comprar um plano mensal para receber sua casa em possibilidade de trocas. E deu 74,4% de pessoas que gostaram. E algumas pessoas que não gostaram, talvez não compraram a empresa, não sabendo como funcionou. Eu gostei bastante de estar presente nesse projeto, porque foi meu primeiro contato com a ideia do startup. Eu gostei muito da ideia do startup, foi uma coisa que nunca tinha aprendido antes e se algum dia eu precisar, eu já sei como montar. Então, foi uma coisa única. Não tinha nunca passado por isso. Eu gostei muito da oportunidade, aprendi muito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre pesquisa científica e espero levar isso para a minha vida. Eu gostei muito dessa oportunidade que tive de participar do projeto de iniciativa científica. Eu nunca tinha participado de nada desse tipo e nunca tinha ouvido falar também. E foi uma experiência boa e nova na minha vida. E que eu vou levar para a vida toda e principalmente no meu currículo também. E essa nova experiência foi incrível.